O Flamengo é o Flamengo, o Flamengo é o Flamengo! 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 Dois a um! Dois, um! Dois! Dois, dois! Porra, caralho! Dois, dois, dois! Que honra aí, tudo! Nosso, esse nosso! Essa Copa é nossa! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Como os plamengo? Vamos ter campeão pelo plamengo Minha P chưa vai ser ojo pelo plamengo Minha traterraza vamos conquistar É campeão, é campeão, é campeão, é campeão. É campeão, 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 é campeão Olé, 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 olé! Olé, 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 olé!